Olá meus amigos e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e neste vídeo iremos abordar uma questão extremamente importante que é como apresentar a sua manifestação de interesse na obtenção da autorização de residência ao SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Como toda a gente sabe, o grande Eldorado de qualquer imigrante é não tanto um país em si, mas sim a situação de viver legal nesse país. É uma situação, uma situação regularizada no país da sua eleição. Para tal acontecer, a pessoa que imigra vai ter a uma dada altura, independentemente de ter vindo já num processo totalmente previsível, irregular e preferencial, que é de vir com o visto adequado à sua situação a partir do seu país de origem, no caso por exemplo o Brasil, independentemente de ter vindo nomeadamente como turista e estar agora em situação irregular barra ilegal, que é a mesma coisa, ou seja, com o visto vencido, sem ter uma autorização de residência, irá então necessitar de a tentar obter. Isso faz-se nomeadamente com base no trabalho e no caso do trabalho existem basicamente duas situações. A situação do trabalho dependente, ou seja, trabalho por conta de outrem, artigo 88, número 2, e da lei de estrangeiros, lei 23 de 2007, ou então o trabalho independente barra autónomo, que é a mesma coisa, pelo artigo 89, número 2, dessa mesma lei. As pessoas perguntam, mas como é exatamente é que eu faço essa manifestação de interesse? Eu tenho que ligar? Eu tenho que... pronto. E existe atualmente uma forma, que é a forma correta e a forma para a qual vocês são encaminhados para apresentar a sua manifestação de interesse com base em trabalho. A manifestação original significa que vocês estão ilegais, estão irregulares e querem obter a vossa autorização. manifestação. Encontraram um empregador simpático, que vos deu realmente a oportunidade e vos fez um contrato de trabalho, e munidos então já do vosso passaporte, de toda uma série de documentação que vão encontrar no local que eu vos vou indicar, irão então apresentar a vossa manifestação. Essa manifestação faz-se através do portal eletrónico presente no site, sítio de internet do CEF. Existem várias opções, no chamado e-balcão, o balcão eletrónico, que vocês encontram do lado direito do site, sendo que vocês podem marcar agendamentos online ou por telefone. no caso de serem renovações, e há três casos em que vocês podem fazer diretamente o agendamento dessa forma, dessas duas formas, ou então uma única forma que têm para a manifestação de interesse, que é o vosso caso, que é pelo sistema automático de pré-agendamento, o chamado SAPA, que também encontram no portal do CEF. Do lado direito, a segunda opção, posso até vos dizer, estou aqui a olhar, no site do CEF, CEF.pt, não é? A primeira opção é de agendamentos online, não é? E essa é apenas para os casos de renovar a vossa autorização de residência, ou seja, se vocês já tiverem autorização de residência, vão renová-la, aí podem fazer o agendamento no próprio site. renovar o vosso cartão de residência, isto seria para cidadãos da União Europeia e seus familiares, portanto, renovação novamente, e prorrogação do vosso visto de turista. Se vocês tiverem visto, vindo como turistas, chegaram, imagina, estão aí a 10 dias de expirar o prazo de 3 meses legal que têm aqui, e quiserem prorrogar, vão também ao site do CEF, ou por telefone, pelo número do contact center, do CEF, neste caso é o 808-202-653 para a rede fixa, ou o 808-962-690 para a rede móvel, e conseguem fazer o agendamento. Caso seja, então, a vossa primeira vez, estão ilegais, querem manifestar o interesse na obtenção da obtenção de residência, têm previamente que ir à segunda opção do site, do lado direito, que diz, por tal SAPA, apresentar manifestação de interesse pelo 88 ou pelo 89, número 2. E aí sim, irão efetuar o vosso registro no site, e depois irão seguir as instruções que vos vão ceder, porque eu não tenho propriamente um registro feito, porque eu não sou sequer estrangeiro, mas após vocês submeterem, preencherem um formulário online e submeterem alguns documentos, vocês irão, então, fechar esse processo, submeter isso, e o CEF ir-vos a enviar um e-mail, a dizer quando vocês podem marcar o vosso agendamento. Vocês aí retornam a este mesmo site, depois de terem recebido o e-mail, e vão agendar. Vocês vão escolher a delegação do país na qual querem realizar essa entrevista com o CEF, porque esse aqui é o pedido propriamente dito da residência. podem, desde, penso eu, de julho, ou assim, deste ano, 2018, fazer em qualquer delegação do CEF do país, vocês certamente vão escolher aquela que tiver datas, porque após escolherem a delegação, vai-vos aparecer uma espécie de grelha de datas, não é? Com os vários meses e dias, portanto, a primeira altura disponível que vocês têm para fazer. Provavelmente vocês vão querer fazer à primeira oportunidade, porque os prazos já são muito substanciais. Não sei dizer exatamente o prazo, mas estamos a falar de prazos superiores a um ano e meio para Lisboa, superiores, se calhar, à volta de um ano para o Porto, e, portanto, e superiores a seis meses para a grande generalidade das outras delegações. Penso eu que a delegação na qual o prazo era mais curta é a delegação dos Açores, do arquipélago dos Açores, que é um arquipélago de ilhas ao largo da costa portuguesa, ao largo da costa portuguesa, em que penso eu que já anda mais de quatro meses, pelas últimas informações que eu tive. Para quem marcar, sabe, cerca de um mês atrás, estava disponível para fevereiro ou março, não sei, pronto, era a primeira data disponível, portanto, já estão a ver a razoabilidade, né, de vocês à primeira oportunidade, assim que se virem munidos de um contrato de trabalho com números de segurança social, pronto, o NIF, o vosso passaporto, as passagens de ida e de volta, certificado de antecedentes criminais brasileiros, pelo menos, ou também portugueses, se viverem há mais de um ano em Portugal e vejam qualquer outra indicação, vocês consultam a lista, porque eu não tenho de memória, vocês vão e agendem, agendem, vão ao SAPA, entrem no site e submetam os documentos, aguardem o e-mail, façam o agendamento para a primeira data disponível e, boa sorte, façam por conservar o vosso trabalho, certamente, sejam bons trabalhadores para que não tenham, que não se encontrem desempregados na altura da entrevista, não é verdade? Certifiquem-se também que, durante esse tempo que vocês estão a trabalhar, que o vosso empregador está a fazer os descontos para a segurança social. Basta-vos ligar para a segurança social e darem o vosso número de segurança social, que nessa altura já terão. Imaginem o fim da primeira vez que vocês recebam. No segundo mês em que vocês estejam a trabalhar, vão logo lá e liguem e perguntam. Foi feito o desconto para a segurança social por parte do meu empregador, para este número, não é? Qualquer... pronto. E é isto que eu vos recomendo, porque lá porque estão com o contrato de trabalho, infelizmente, neste mundo, têm que se precaver, porque o interesse é acima de tudo vosso e não quer dizer necessariamente que o vosso empregador esteja a cumprir com as obrigações sociais dele. Portanto, vocês podem... ele pode ser um cara bacana, que vos deu um contrato de trabalho, que vos permitiu ter o número de segurança social, mas não é por causa disso necessariamente que ele está a fazer as contribuições. Eu já passei por uma situação com uma pessoa muito próxima de mim e cuja própria tia parou de fazer as contribuições para a segurança social, antes ainda da pessoa ter manifestado interesse, e se a pessoa tivesse depois ido... posteriormente a pessoa voltou para o Brasil, mas... se a pessoa tivesse ido manifestar o interesse, poderia ter corrido muito mal, porque as contribuições não estavam a ser feitas pela própria tia. Enfim, já sabem então como realizar a vossa manifestação de interesse, no caso de estarem a trabalhar com o contrato e tudo isso. site do SEF, portal SAPA, e é isso. Até ao próximo vídeo.